Não encosta, 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 não encosta Por que que tu gostou em mim? Sai de perto, sério, sério Eu quero o que tu quer pra mim, tá porrindo, tá porrindo Ninguém vai tirar minha ração se eu te fizer Se eu te fizer Salve, salve família, aqui se esquece o vídeo na voz, naqueles piques, naquelas corocâncias Aquela reação, tamo aí, compadrinho Tá ligado? Pra quem não sabe, procura saber nos vídeos anteriores aí, valeu Padrim Asas, beat do Colt e vamo que vamo Chama a vinheta, porque eu tô com muito tempo pra... Com a câmera, e é foda Com espaço de memória no meu celular Por isso que eu tô fazendo aqui, ele já tá até da câmera aí, o link tá na descrição se você quiser fortalecer Fica à vontade, vai ajudar pra caralho Antes do play, tá ligado como é que eu acho que é, mas deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa porra do badalo, me segue na rede social que tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Seja humilde, respeita todo mundo igual, fortalece o amigo te avisando o melhor possível, tá ligado? Aquele ratataca que eu falei, tá aí, tem mais informação na descrição, tô fazendo porque eu não tô conseguindo, tá ligado? Ontem não trouxe porque minha câmera, eu tô gravando no celular de novo E porra, tá foda, tá ligado? Tem que ficar apagando aplicativo todo dia que eu tenho que gravar, tá ligado? Ontem não deu, eu apaguei todos os aplicativos praticamente que tinha e não deu espaço, tá ligado? Tipo assim, não sei o que acontece, às vezes dá, às vezes não dá, o bagulho tá foda Mas é isso, família, valeu? Tamo nesse correio, quando dá eu trago, mano, o bagulho é isso E esse eu tenho, faço questão de trazer porque eu fui o mano que, porra, botou a merré que eu consegui comprar o mic, mano Ele que me, praticamente, que me deu esse mic aqui, papo reto mesmo, sinceridade, tá ligado? Teve outro mano que doaram também na época, foi o mano do Cauê do Valhalla Records Mano Miguel, tá ligado? Que é um parceiro meu que anda de skate das antigas aqui da cidade, tá ligado? Que hoje em dia mora no Rio, que é produtor visual, tá ligado? Ele também me ajudou e foi o Dust que deu a máxima, a maior quantia aí que fez acontecer, tá ligado? Eu te expliquei isso, não sei pra que, mas é isso, mano Por isso que eu chamo ele de padrinho, tá ligado? Ele é padrinho no meu canal, mano Praticamente, ele que deu o gás aí pra mim tá continuando também E fora vocês que comentam aí, vocês que são muito foda, que eu sou muito grato aos meus fãs A galera que, meus fãs, a galera que, porra, parceiro aqui do canal Que tá sempre vendo os vídeos, sempre comentando, fortalece pra caralho Valeu! É, playlist de trap nacional só com atualizações aí Só o bagulho atualizado sempre, a playlist curtinha Tem aí, tá ligado? Tá na descrição Tem uma playlist de trap da galera da cidade aqui, de Tresiste, tá ligado? Se você quiser escutar, dar uma oportunidade pra molecada daqui, mano Vai tá fortalecendo também o meu trampo, o trampo da molecada, tá ligado? Dá uma escutada lá, tá ligado? E tem uma outra de nacionais Nacionais que eu só vou acrescentando, então é grandona Playlist pra tu lavar uma roupa, lavar uma louça, tá ligado? Fazer uma comida, tá ligado? Botar numa festinha E é isso Fé, vamos pra esse som E se puder dar um check no meu último drop, tá ligado? Aquela préviazinha lá, tá na descrição aí E ferro, valeu? Let's go, let's get it in pop E ele metou mais uma na cara, né? Pelo mendador, mais uma vez, escrevendo a seis, me sinto cansado Até o ginastia, coração vazio, sozinho no quarto Eu juro pros seis, não fosse meu baby, eu tinha entregado Pelo mendador E acabou a pila, eu tive que apelar Pelo, apelo, piro, se ela vem pelada Pelo mais um bike, quero velejar Por me falando desse aluno pra ela desejar Vinte calorais, tá de parabéns Meu corpo gelado, você deixou o guente Eu esqueço alguns pedaços quando você vem É difícil conviver com tudo isso na mente Fala algumas merdas pra alguém que se ama Tenho analisado os erros, mas não me arrependo Quanto mais tudo real, mais o mundo engana Carregando muitos palmas, desde bem pequeno Tô negando algumas palmas, talvez tô devendo Reconego algumas vaias, talvez tô morrendo Virei pai, não importa a paz, só sigo correndo Deixei meu mundo pra trás, pra alguém que tá vivendo Faz parte da trama, você se abdica E quem abdica, não entende a fita E fica difícil de nos comunicar De coração quieto, minha mente grita Quando eu cheguei tão perto, não tem saída Tão verdadeiro, até na mentira Deus me abençoa, porque acredita Se eu abrir minhas asas, me diz quem fica Se eu abrir minhas asas, mostrar meu brilho Mesmo tão fora do trilho, só soar tão poderoso Às vezes a vida requer o dobro Mesmo se eu fazer um triplo, não vou olhar seu esforço Eu choro por tudo que é pro meu filho Mesmo que alguém não acredite que nós Enquanto corro Mano, se fere com seus gatilhos Eu compartilho meus menos, isso é tão perigoso Por cordas e correntes, meu pescoço Enquanto a correnteza habilidoso Nunca neguei o quanto só falho Se ama aquilo que fala, porque o mundo é desastroso Te tem meu coração despedaçado Vou pagar só sim os nossos pecados Eu não salvei a vida de ninguém Só contei sobre meus demônios Muitos se identificaram Eu gosto do boquete dessa maconheira Segundo ela que é sorte, sexta-feira, meu Deus Os três em frente, espere esse amor verdadeiro Eu penso na sua bruna quando eu penso besteira Esqueço da saudade quando a gente te odeia Esqueço da maldade que também te rodeia Passar por certas coisas me deixou na canseira Eu tive que focar na relação financeira Eu tive que focar em fazer esse money Sinto minhas asas tão preparadas Sei que exagerei na dose de angústia na última noite Eu partindo sem poder me despedir, fui bloqueado Eu fui homem sentindo preso em fragmentos do passado Nunca procurei seus erros, viveram como o culpado Todos me apontando os dedos, me vendo como o diabo Mas iriam me aplaudir se já tivesse me entregado Eu sei bem, sei bem Ah, sei bem, sei bem Eu sei bem, sei bem Eu sei bem, sei bem Porra que letra, velho Vai tomar no cu, me identifiquei pra caralho com essa Caralho, velho Várias punts que puta que pariu, mano Na moral, velho Que isso, Deus Tô amassou demais, padrinho Esquece, mano Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu trago da próxima vez, família Deixa o like aí Se inscreve se não for inscrito pra não bater vídeo de cara Na humildade, mano Na humildade mesmo Clipezinho tá tipo assim Não tá tão dinâmico Tá mais calmo A música também tem uma pegada mais calma Um pouco mais reflexiva, assim Eu senti, tá ligado Um pouquinho mais de visão Mais de ideia Obviamente tem aquelas puntszinhas assim Que a galera do trap curte, tá ligado Mas a vibe, mano A vibe é de visão, mano Isso que eu acho foda, mano Porque ele vem num trap Mas com uma vibe de visão às vezes, tá ligado Não só de putaria Não só de, tá ligado De trap life Desse bagulho assim, tá ligado Muita droga E mulher e tal, tá ligado Tem ali no meio Mas tipo assim Eu senti mais Mas a vibe mais tipo Mano, reflete um pouco, tá ligado E tipo Expressando mesmo Vomitando os sentimentos ali, mano Meio que isso, tá ligado Essa é a vibe que eu senti Foda Que é tipo Meio que o estilo das músicas que eu faço, mano Tá ligado Se vocês for escutarem Vocês vão ver de qual é Tá ligado Se vocês me conhecem Muito obrigado por conhecer Por me conhecer E por me acompanhar Pra quem não me conhece Muito prazer Meu nome é R15 Brota aí no meu último drop Que tu vai saber de qual é Da minha fita E nos últimos Três drops anteriores Mano São quatro drops anteriores Com quatro vertentes diferentes do rap Mano Tem um plug Tem um drill Tem um range E o último foi um Tipo um hard, mano Que eu considero um hard Tá ligado Mais puxado pro dark Assim Mas, mano Dá uma brotada lá no último Tá ligado Que eu brotei Dropei em comemorações De 13K aqui E é isso, mano Se puder fortalecer no comentário Eu vou fortalecer pra caralho Link na descrição do Do ratatá aí pra câmera Eu tô fazendo agora Esse ratatá Porque tá foda Tá ligado Não tô conseguindo Com o celular Tá triste Vou ter que reduzir mais Hoje eu ainda dei sorte De conseguir gravar quatro, mano Mas, tipo assim Ontem eu não consegui trazer Porque eu não consegui gravar Tá ligado Tem dia que meu celular Tá com espaço Tem dia que tá até o talo Não sei Não consegui entender Tá ligado Mas é isso, família Eu apago todas as mensagens Dos grupos de WhatsApp Apago até aplicativo Às vezes, tá ligado E tem dia que não dá Tem dia que dá Tem dia que não dá, mano Acontece Mas eu não desisto, não O bagulho é meter marcha, mano É, aconteceu A minha hora Tá bom, mano Hoje não deu Mas amanhã vai dar, tá ligado Bota fé no bagulho, tá ligado Acredita, mano Você é capaz Independente das paradas, tá ligado Que seja Independente se você faz música Ou não faz, tá ligado Do que você trampa Do que você gosta Faça com o teu trampo, mano Com amor, tá ligado Com vontade, mano Que o bagulho vai sair puro Vai sair real Mais real possível Pelo menos eu acredito nisso, mano Eu boto fé nessa vibe, tá ligado E trampo nesse meio, tá ligado E é isso Deus abençoe o teu corre, mano Tem uma playlist de trap Da galera da cidade aqui Se tu puder dar oportunidade Pra molecada, tá ligado Dá um like na playlist lá E escuta, tá ligado Que tem uma molecada boa Tá atualizadinha também Que hoje eu dropei uns reacts Da galera daqui, tá ligado E também tem uma do trap nacional Que essa música com certeza Já deve estar lá Nessa playlist Tá aí embaixo No link na descrição E tem uma outra maior Que é pra tu fazer as paradas, tá ligado Botar na festinha Coisa e tal Se quiser Dá um check lá Deixa um like Que vai fortalecer pra caralho Valeu Deus abençoe o teu corre Matchmaster Nunca desista Tá na hora de fazer a barba Muito tempo, né E hoje tá um calor do caralho Tá muito quente aí nessa cidade de vocês Não me aguardem mesmo Teresite hoje Tá um calor da porra, mano Tô com o ventilador ligado ali Que não dá dano Eu vou ter que ligar no Turbo 3 Pra ver Mas aí eu saio voando aqui Os mosquitos me comendo, véi Caralho Os braços Aqui Tudo vermelho Caralho, véi Sou alérgico a essa porra Ó Valeu, família Deus abençoe a ti mais Se puder dar uma oportunidade aí Tamo junto Beba água E dá um comentário Feedback na humildade aí O último drop Vai fortalecer pra caralho De coração mesmo, mano Você não vai se arrepender Te garanto Fé Tamo junto E até a próxima Yes, sir E, mano Puta que pariu É só a visão usada, mano Esse som tá muito foda, véi Na moral Me identifiquei pra caralho E tu Deixa nos comentários Se tu se identificou pra caralho Com esse som também Fé Tamo junto E acessa meu som aí Tá ligado Pra fortalecer, mano Na humildade Tamo junto Yes, sir Até a próxima, família Ai, que calor da porra Meu irmão Ih, caralho Não paro de gravar não Valeu, gente